Bom dia amigos, eu sou Maurício Menezes, presidente do Instituto PAE e estou aqui agora para fazer uma gravação de uma videoaula muito importante, que é da apresentação às comunidades situadas em áreas de vulnerabilidade social dos seus projetos, das suas escolas de cidadania. Desde o início desse trabalho, as áreas de vulnerabilidade social foram as áreas que nós demos a maior atenção. A partir da criação das escolas de cidadania em 2007, nós iniciamos uma série de cerca de 50 visitas a 50 comunidades no eixo Rio de São Paulo. Naquela época que não havia UPPs, naquela época que para entrar numa comunidade tinha que ter uma indicação. E durante um ano trabalhamos na comunidade do Borel com as crianças, modelando o que hoje é esse projeto que nós trazemos para todas as comunidades do país. E é para as lideranças que compõem a Rede Brasil Cidadão que nós vamos agora mostrar como se apresenta numa comunidade, como se buscam as lideranças e como inicia o processo de apresentação desse projeto. Esse aqui é o projeto que nós apresentamos na visita à comunidade e nós vamos mostrar em detalhe mais à frente. E junto com o projeto nós temos o conjunto dos folders dizendo que o momento chegou e você vai fazer a mudança. Em seguida faremos a apresentação da continuidade dessa vídeo-aula. Muito obrigado. Bem amigos, vamos então, dando continuidade aqui à gravação da vídeo-aula, iniciar por essa apresentação inicial para as lideranças de uma comunidade. A apresentação que a liderança da Rede Brasil Cidadão, quer que seja um diretor estadual, um diretor municipal ou mesmo um diretor de bairros, fará para as lideranças de uma determinada comunidade escolhida no seu município. Inicialmente, essa liderança recebe um e-mail com essa configuração, fazendo o convite para que juntos possamos implantar a Escola Estadania na sua comunidade e após esse e-mail ou uma reunião com este conteúdo desse e-mail, se inicia todo o processo de apresentação desse projeto. A apresentação da certidão de uma organização OICIP qualificada a 10 anos é preponderante, já que essa organização estará habilitada a captar recursos de todas as origens para realizar esse projeto na comunidade, assim como todo o complexo do que é hoje o Instituto Pai. O IPAI com seu institucional, com o site www.ipai.org.br, essa obra de 22 anos, no mesmo tempo do Greenpeace Brasil, um ano mais velha do que a ONG do Fome Zero e um ano mais nova do que a obra do Paulo Freire da Pedagogia da Libertação. Essa obra é a obra da Pedagogia da Sustentabilidade. Os sites da Escola Estadania, que de 2008 para cá foram ativados, disponibilizando todos os conteúdos, cartilho Cidadão e minilivros, e são esses sites que nós vamos customizar com o nome de cada comunidade. A formação da Rede Brasil Cidadão, que veio a partir de 2010, e o site da Universidade da Dania, que é onde nós estamos formando as 11.132 pessoas da Rede Brasil Cidadão. Isso é importante falar para as lideranças da comunidade, para eles sentirem que nós estamos trabalhando para o Brasil, para todas as comunidades de áreas de vulnerabilidade do Brasil, e com foco nas 5 mil maiores, nos 100 maiores municípios. Comunidades situadas em áreas de vulnerabilidade social. Alguns gostam de serem chamados de favelas. Essa é a Pedagogia da Sustentabilidade, com todo o conceito da qualidade natural, e com toda a fundamentação pedagógica que foi feita pela Pedagoga Graça Santos, uma das nossas voluntárias e diretoras, e que está contida nesse projeto. Esse projeto tem uma fundamentação pedagógica de 22 anos de trabalho, que é a Pedagogia da Sustentabilidade. Essa escola traz esses sete professores, que são muito explorados em todos os trabalhos, e estão presentes na abertura do site da Escola de Cidadania, desse comportamento holístico do cidadão do terceiro milênio. E quem mais está numa área de vulnerabilidade social, mais sofre com a ausência desse comportamento. Nós tivemos, há uns cinco anos atrás, num congresso, na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, um congresso que falava na favelização das grandes cidades. Três palestrantes, o maior arquiteto do Brasil, Aspazia Camargo, socióloga, e o Paulo Lins, escritor da Cidade de Deus. O maior arquiteto falou na importância de urbanizar as comunidades, Aspazia falou na importância de levar a cultura para as comunidades, E, por último, falou o Paulo Lins, dizendo, sim, da importância do que os dois oradores inicialmente falaram, mas que o mais importante é a educação cidadã. E somente a educação cidadã é que vai incluir os mais excluídos. E eu falo por experiência própria, numa visita que eu fiz à favela do Salgueiro, e as canaletas de águas pluviais estavam cheias de saco de lixo, e em uma semana aquelas canaletas foram limpas por ordem do poder paralelo que mandava no morro. Os moradores limparam as canaletas. Nós queremos que um dia essa escola, essa dania, seja o poder cultural e educacional da comunidade, e, conscientemente, cada cidadão vai deixar de jogar saco de lixo nas canaletas de águas pluviais. É por conta disso que nós estamos trazendo essa escola para as comunidades. Esse foda-do-ela-é-su-a é porque nós estamos dando para a comunidade esse site com o nome dela. Então, hoje já está no ar o borel.escoladecidadania.com, que foram os sites determinados para a comunidade. Os .org ficaram para o segmento educacional público e para as prefeituras. Esse folder-do-ela-pós-ser-su-a é o folder direcionado para o segmento empresarial, que vai bancar o custo da implantação desse projeto. E nós, em contrapartida, vamos dar para o segmento empresarial a possibilidade dele abater 30% de tudo que ele doar no seu imposto de renda. e os outros 70%, nós daremos para ele os nossos workshops de sustentabilidade para ele, para os seus empregados e para os seus clientes. Essa é a sustentação econômica desse projeto. A importância de formação da Rede Brasil Cidadão é total, porque são essas 11.132 pessoas, nesses sete níveis hierárquicos, que vão fazer isso acontecer. Em todo o Estado do Brasil e nas 5.000 maiores comunidades, prioritariamente nos 100 maiores municípios, onde tem as comunidades mais complexas. A nossa universidadania funcionando, ela é vital, porque ela é que vai formar essa rede, inclusive os diretores de bairros e comunidades, que vão realizar cada um dos projetos em cada área de vulnerabilidade social. Nós acabamos de dar um giro de seis meses pelo segmento educacional brasileiro. Fomos em 40 secretários de educação, 10 estados e 3 países, apresentar os projetos e já estamos começando a ativação das escolas-piloto nos estados e municípios visitados. Faremos a mesma coisa com o segmento comunidade a partir do segundo semestre desse ano. Esse é o processo para a implantação das escolas nas comunidades. Ele tem a aproximação com a comunidade, a seleção das lideranças, assinatura de um termo de intenção com as lideranças que necessariamente não precisa ser a associação de moradores. Tem que ser pessoas descomprometidas com qualquer poder político ou paralelo. Ativamos o subsite com o nome da comunidade, mobilizamos as lideranças, treinamos as lideranças, vamos buscar o parceiro patrocinador financeiro ou os parceiros e iniciamos o projeto. Para cada comunidade de 10 mil habitantes, que equivale a uma comunidade do Borel, nós vamos empregar 20 professores de cidadania. Uma comunidade como a Rocinha com 150 mil habitantes, serão 15 projetos desse porte de 10 mil habitantes, empregando cerca de 200 professores de cidadania. Aqui no Rio de Janeiro, nós fizemos já várias abordagens, tudo que está de amarelo foram comunidades que nós já visitamos, Cantagalo, Catrambi, Chacrinha, Chapéu Mangueira, Cidade de Deus, Cruzada, Dona Marta, Fazenda, Formiga, Macaco, Complexo Alemão, Pinheiros, Mata Machado, Pavãozinho, Recanto, Rio das Pedras, Borel, São Carlos, São Carlos, fomos a quatro favelas no Complexo São Carlos, Tijuaçu, Tijuquinha, Vidigal, e em cada comunidade dessa buscamos múltiplas lideranças. E aqui estão algumas de São Paulo, nós fomos em Paraisópolis, Heliópolis, e aqui são as comunidades de São Paulo, com cerca de 30 mil habitantes de Brasilândia, Campo Limpo, 22 mil habitantes, essas nós ainda não conhecemos, a menos de Paraisópolis, Heliópolis, que são as maiores, com cerca de 50 mil habitantes. Esse aqui é o nosso público-alvo, que nós temos que ir à luta para apresentar esse projeto. visto isso, nós vamos ver agora um segundo arquivo que fala no projeto, que é aquele livro que nós levamos para a comunidade no dia da reunião. Esse projeto, em resumo, é isso aqui. Ele tem essa capa bonita, o girassol está aí porque é o corar. cada cidadão, cada cliente tem que corar, tem que estar voltado para esse sol que é o astro-rei, esse grande mercado do terceiro milênio. Estamos trazendo a qualidade natural para a formação desse cidadão através das escolas da cidadania com a pedagogia da sustentabilidade. Então, nós temos esse índice, os dados do projeto, nós temos currículo do instituto, PAI, a descrição do projeto, nós estamos, mostramos qual é o produto, qual é a produção, qual é o público-alvo e qual é o orçamento do projeto. Nós vamos rapidamente passar aqui os objetivos específicos, são os sete professores dessa escola, os 20 valores básicos, os subsides que nós vamos ativar para cada comunidade, o com quem, o que é essa escola, quem vai trabalhar por essa escola, onde, em todas as comunidades de área de vulnerabilidade social, quando, nós iniciamos em 2008 até 2014, todo o projeto piloto, e agora nós partimos para efetivamente apresentar os projetos e buscar os parceiros. isso tudo através das lideranças da Rede Brasil Cidadão. Essa é a pedagogia, essa é a metodologia, os públicos-alvo, os conteúdos, as atividades, as atratividades, os locais, as cargas horárias, a avaliação e a Agenda 21. Nosso objetivo é que, com duas dessas encolas implantadas em uma comunidade, a partir do segundo ano, a comunidade começa a gerar a sua Agenda 21, discutindo os seus problemas de segurança, de saúde, de moradia, de transporte, vai ser o coração da área de vulnerabilidade social. Os recursos humanos envolvidos, nós vamos selecionar o gerente geral, que vai ser o diretor dessa escola, nós vamos selecionar os professores e monitores que dá aquele universo de 20 para cada 10 mil habitantes. O cronograma de execução, o público-alvo, o perfil dos beneficiados, o plano de divulgação e o orçamento, tudo isso faz parte do contexto. Para uma comunidade de 10 mil habitantes, é como se fosse a favela do Borel, a comunidade do Borel, é um orçamento de 900 mil reais. Um complexo alemão vai dar um milhão e meio por ano, assim como uma comunidade da Rocinha. E esse recurso, nós vamos buscar de grandes patrocinadores, empresas privadas, Conanda, verbas de governo, que estão aí habilitadas para a entidade como a nossa, e também as pessoas físicas. Nós temos certeza que, assim como os moradores da Tijuca, os moradores do Morumbi, em São Paulo, não vão querer deixar de contribuir para a obra da Escola de Cidadania de Paraisópolis, que está à sua volta. Enfim, meus amigos, esse é, essa é a apresentação da videoaula de, do projeto Escola de Cidadania para as Comunidades. Muito obrigado pela atenção de vocês.